O que significa no negócio de data center ter uma unidade 100% definida para o software? Isso é muito importante porque hoje em dia, quando você fala de virtualização, a gente não fala mais de virtualização só da parte de servidores e redes. Então hoje você fala muito mais que isso, você vai para servidores, redes, armazenamento. Então quando você fala de um data center definido por software para um cliente, é que ele tenha total autonomia para poder estender o seu ambiente da sua casa ou por um eixo de nuvem, ou usar tecnologias que te permitam virtualizar todas as camadas do serviço. Não só a parte de servidores, mas servidores, redes, storage, as aplicações. Então isso são componentes que definem um data center definido por software hoje. Na sua apresentação, você colocou que hoje o interessante do Vivo, do Vivo Plus Cloud, é que você quer ter o mesmo sistema de um aplicativo no celular, você trabalhar com uma forma simplificada. A simplicidade é o caminho de Cloud? Exatamente uma coisa muito importante, sua pergunta, porque muitos portais são muito técnicos. Às vezes você, para fazer um deployment de uma solução, de uma infraestrutura, você precisa ter um conhecimento técnico muito aprofundado para fazer as configurações do ambiente. Com o Vivo Cloud Plus não, Vivo Cloud Plus com um portal, o que hoje chamam de um portal de um data center definido por software, ou um portal de IT, a SaaS é muito simples, é muito intuitivo. Então você, um cliente, um usuário departamental, ele pode fazer um deployment de uma aplicação de uma forma muito simples, com poucos passos, como nós demonstramos hoje. Qual é o estágio do Multicloud? Multicloud é uma solução, muitos clientes nos perguntam muito sobre isso. Eu diria que seria a próxima onda depois das soluções de Cloud híbrida. O que vem agora no mercado é uma onda muito forte por demanda de serviços Multicloud. Mas a nossa visão de Multicloud não é simplesmente você fazer deployment de aplicações em sites de nuvens públicas ou privadas. É você ter um controle de billing integrado, monitoramento integrado, poder ter motores de decisão para decidir onde você faz o deployment desses workloads, sejam em nuvens da própria telefônica ou em nuvens públicas. Então os clientes pedem esse controle para nós hoje. E nós estamos aí nas vésperas de definição de um serviço global de Multicloud na telefônica que em alguns meses mais estará lançado no Brasil na solução puramente Multicloud na nossa visão. Vocês estão lançando hoje o Vivo Plus Cloud 3.0, mas já anunciaram a versão 4.0, que é a Vivo Foundation. O que é exatamente isso? Bom, como o próprio nome diz na questão do Vivo Cloud Foundation, é ter uma infraestrutura mais de base, onde os clientes podem criar soluções de nuvens híbridas, mas tendo um controle muito maior a nível de infraestrutura, a nível físico do que ele tem hoje no Vivo Cloud Plus, que é um serviço de nuvem híbrida, mas ele tem algumas restrições de controle de acesso e de segregação de infraestruturas. Na questão do Foundation, não. Aí já muda o cliente, tem total autonomia e controle total, não só a nível da camada de abstração da camada de software, mas a camada de infraestrutura também. A interoperabilidade das nuvens é um desejo do CIO, do gestor de TI. Quando que a interoperabilidade será uma realidade? Bom, acho que a questão do Multicloud vem um pouco para endereçar isso. Você ser um pouco agnóstico aos provedores de nuvem que você tem por debaixo de um portal de Multicloud. E eu acredito que isso vai ser realidade quando nós lançarmos nosso serviço Multicloud global, inclusive aqui no Brasil. Os clientes vão poder ter essa visão e ter essa autonomia de poder fazer seus deployments e decidir para onde eles querem mover suas aplicações de negócio. Multicloud pode vir ainda em 2017? Acredito que sim. É uma promessa. É uma promessa nossa. E aí